E até perder a eleição para o Gladys. Então, ali já está rompido. O Marcos Alexandre vai ser candidato para prefeito de Rio Branco pelo PSD. PSD. Você está enxerido, está adiantando, porque senão a gente ia chegar lá. O Marco Alexandre é igual a Mulher Bonita no show ontem. Ele é muito cobiçado, porque apesar de vir de duas derrotas, e aí a gente tem essa coisa do... A palavra pode ser forte, mas do ranço que parte da população tem do PT no Acre ainda, e os últimos resultados estão aí, não estou dizendo uma informação aqui leviana, do ranço, mas o Marcos Alexandre, apesar de ter perdido para... Está aí o Marcos Alexandre na tela, perdido a eleição para governo para o Gladys. Ter perdido agora como vice do Jorge. Ele ainda é muito cobiçado, é igual Mulher Bonita em festa, né? Ele foi... A densidade eleitoral dele é muito alta ainda. Ele foi um bom gestor, ele é um engenheiro, ele tem uma capacidade técnica assim bem boa, né? Fez uma boa gestão, as pessoas... E todo mundo dizia, não, se você não estivesse no PT, eu vou estar em você. Isso é verdade. Tem muita gente. E você entrou no juízo dele e disse, não, se era esse o problema, vamos resolver. Sabe qual é uma coisa que eu acho incrível nessa história? Primeiro, é que o Marcos Alexandre, ele saiu do PT, vai se filiar ao PSD, e o PT-Cão hoje é aliado do Jorge Viana, então isto quer dizer que Jorge Viana e que o PT e partido de centro e de esquerda, que centro e esquerda vão estar com o Marcos Alexandre. Ele não foi para o MDB, mas o MDB vai apoiar, o PC do B vai apoiar, o PSB do Genilson deverá apoiar também, vai ter articulação e conversa nesse sentido, vamos ver onde é que encaixa o Genilson ali, mas eu acho que o prefeito João Bocalão vai enfrentar uma parada difícil. Agora. Ia dizer isso. Agora, agora tem um porém aí, não quer dizer já que o Marcos Alexandre é o prefeito. Mas com essa engrenagem, isso, claro, ninguém aqui... Um candidato forte, eu vou falar. Ninguém vai fazer exercício de futurologia para dizer quem ganha a eleição. Agora, o Bocalão tem muita lenha para queimar, muito dinheiro para gastar, ele está com uns milhões aí para gastar, para fazer muita coisa, vamos ver se vai transformar isso, vai capitalizar em voto. Mas com essa engrenagem, o Marcos Alexandre, que já é naturalmente um candidato forte, se torna mais forte ainda. O que você, Badarão, a avaliação que você daria para aquela primeira gestão do Marcos Alexandre? Porque me parece que a primeira foi melhor do que a segunda. De oito, de oito, um dez, um oito, foi muito bom. A primeira, a segunda... Um sete e meio, sete. A Dilma caiu, depois a cidade está esburacada e tal. E tem gente que critica esses terminais que ele colocou, que era aquela mobilidade urbana e tal. Eu não sei se foi porque não teve continuidade ou porque... Mas se perdeu ao longo do tempo, né? Tem gente até com rede atada dormindo nesses lugares aí, né?